Música Muito boa noite, bem vindos a Noite Informativa edição de segunda-feira. Cinco elefantes morrem por dia em Moçambique, abatidos pelos caçadores furtivos. Dados divulgados hoje num seminário sobre a caça furtiva, indicam que só na Reserva Nacional do Uniaça, o Estado perde anualmente 24 milhões de dólares com a caça ilegal de elefantes. Os números do abate ilegal de animais foram divulgados esta segunda-feira, num seminário sobre a caça furtiva, organizado pela Procuradoria-Geral da República. Uma apresentação feita pelo conservador Lopes Pereira, antigo gestor do Parque Nacional de Gorongosa e atualmente a trabalhar na Reserva do Uniaça, indicam que são abatidos entre 1.500 a 1.800 elefantes por ano em Moçambique, o que quer dizer morrem por dia entre 4 a 5 elefantes. No Parque Nacional das Quirindas, a contagem do ano passado indicou que 48,7% dos elefantes vistos na contagem eram carcaços. Quer dizer, praticamente a metade dos elefantes encontrados no Parque Nacional das Quirindas eram animais mortos. Recentemente, um trabalho realizado na província do Uniaça, na Reserva Nacional do Uniaça, em setembro deste ano, portanto ainda no mês que se decorre, só na Reserva Nacional do Uniaça constatamos em duas semanas 22 novos elefantes abatidos. O ataque aos mamíferos ocorre principalmente na Reserva Nacional do Uniaça, onde habitavam até 2011 11.208 elefantes. O crime é liderado por cidadãos tanzanianos que atravessam a fronteira à procura de marfim. A nível do Daré Salam, o marfim é exportado ao preço de 400 dólares por quilograma. Quando chega à China, o preço do marfim é da ordem de 2.100 dólares, variando nos países do trânsito até chegar, de fato, ao mercado chinês. A falta de estratégia de combate à caça furtiva aumenta a vulnerabilidade do país. Neste momento, Moçambique prepara-se para criminalizar o tráfico dos produtos de fauna bravia, com o objetivo de travar o fenômeno. Enquanto a Reserva do Uniaça é assolada com o abate de elefantes, o Parque do Limpó perdeu só no primeiro semestre deste ano 460 rinocerontes. Aliás, o rinoceronte é o animal preferido pelos caçadores furtivos. A situação já levou mais de 30 moçambicanos à cadeia. O Parque Transfronterizo do Grande Limpopo atravessa três países, África do Sul, Moçambique e Zimbábue. A matança dos rinocerontes ocorre no Kruger Nacional Parque, do lado da África do Sul, mas maior parte dos caçadores furtivos são moçambicanos. O rinoceronte é o animal preferido pelo circuito ilegal do abate de animais, seguido do elefante e do leopardo. Estima-se que um corno de rinoceronte chega a custar mais de 2 milhões de metigais, enquanto no leopardo extraiça pele para cerimônias tradicionais na Suazilândia. O Parque do Limpopo está preocupado com os números da morte. Desde 2008, 280 moçambicanos foram apanhados no Parque Nacional do Limpopo, da Antifuga. Dessas, 36, das 36 prisões, desculpa, realizadas no ano passado, por exemplo, 30 eras moçambicanos. E a caça ao rinoceronte começou, praticamente, a preocupar o Parque Nacional do Limpopo, embora a maior parte desses abatos estejam a acontecer no Parque Nacional do Limpopo. Só para listarmos, entre 2012 e 2014, foi registado o abate de 8 restaurantes no Parque Nacional do Limpopo. A caça furtiva envolve grupos de crime organizado, com ligações à polícia e à fiscalização da fauna. Os caçadores furtivos chegam mesmo a usar armas de guerra, cães e viaturas. A construção de pregamento é uma situação visível, com o envolvimento das nossas autoridades, envolvimento dos nossos colegas, trabalhadores, aqueles que estão diariamente, realmente, a trabalhar também neste árduo de trabalho, acabam se envolvendo, realmente, nesse processo. E a divisão de entendimento na matéria judicial. Este é um sentimento, particularmente, ao nível local, ao nível dos distritos. E muitas vezes, também, chegamos à conclusão de que, provavelmente, os nossos magistrados, localmente, nos estão preparados, justamente, para, juntamente, enfrentarmos esta situação. A situação do Parque do Limpopo já levou as autoridades sul-africanas a medidas extremas, incluindo a morte de caçadores furtivos e a ameaça de construção de uma vedação que separa os dois países. A Procuradora-Geral da República defende a formação de quadros da Justiça para a prevenção e combate à caça furtiva. Beatriz Buxil diz que a Justiça deve evitar que o Sambique seja visto como um campo aberto para os caçadores furtivos. Beatriz Buxil faz soar o alarme ao afirmar que o rinoceronte está em iminente perigo de extinção, defende o ajustamento das leis ao fenómeno e à formação de quadros da Justiça. O nosso desejo é que, no final, saímos permanados na causa da defesa da fauna e clora ameaçadas, convictos e com a certeza de que tudo faremos para que o nosso país não seja visto como terreno fácil para atividades ilícitas, como a caça furtiva. Os Estados Unidos da América, parceiro do governo de Moçambique, anunciaram um investimento no valor de 60 milhões de dólares para travar a caça furtiva. Todos temos que juntar forças para estancar esta criminalidade. Este seminário contribui de forma oportuna para este esforço importante. Os indivíduos no terreno muitas vezes tomam medidas eróicas e correm em grandes riscos para lutar contra esses criminosos descarados. Conheci um jovem fiscal que trabalha ao longo da fronteira com a África do Sul e que, desarmado, correu 150 metros para placar um caçador furtivo armado com AK-47. O seminário de dois dias junta magistrados dos Ministérios Públicos e Judiciais, agentes da Polícia e da Defesa Nacional, técnicos da área do ambiente e académicos. O seminário de dois dias junta magistrados dos Ministérios Públicos e Judiciais,